O presidente Lula, ele nunca quis fechar a igreja, sempre teve uma relação da preservação da laicidade do Estado, da liberdade religiosa, da liberdade de culto, o presidente Lula, ele sempre teve uma relação de afinidade com isso, porque sempre acreditou na democracia, sempre, o PT quando foi fundado, ele já foi fundado sobre esse prisma de defender veementemente o direito e a liberdade das pessoas, inclusive de culto. Então nós precisamos ter esse olhar sobre a mudança na geopolítica, vamos dizer, religiosa brasileira e compreender que nós precisamos defender o Estado laico, mas ao mesmo tempo defender a liberdade religiosa. O Dia Nacional do Evangelico, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi criado nos governos do PT, nós criamos leis que facilitaram, inclusive, a abertura de igrejas, foi no governo do PT que mais se abriu igrejas, inclusive as evangélicas. Os governos do PT sempre estiveram na frente desse processo de defesa da liberdade de culto, liberdade religiosa.